e aí meu povo aí meu povo tô diretamente aqui de um corte de lenha a galera cortou muito além aqui ó só a garoba tá vendo o que mata nativa não só a garoba mesmo como é que tá aí ó né mostrar para vocês aqui o restinho d'água que tem ali vamos ali acompanha aí tudo algaroba que estão cortando serrando no motosserro tá vendo isso aqui é ouro em trazer umas imagens de hoje aqui para vocês verem como é que tá já seca no nordeste tem um matinho verde Adaiu tem mas olha aí como é que tá aí tá vendo olha serrana tá vendo o açude aí resta pouca água vendo aí daqui para o mês que vem ele seca e aí e aí quando ele tá cheio meu povo essa água vai lá em cima lá naquela curva do outro lado e aí estão tirando a lenha aqui com força né tirando para abrir a margem do açude né açude represa entendeu vai até né só que ainda vão ser rainha tem lenha para danada ainda rapaz vou ali para mostrar para mostrar a vocês para mostrar vocês a água ali ó e aquela parede ali a parede ali é top passarinho vai ser feliz hoje porque tá com a nevezinha de chuva hoje papalagata amanheceu cantando feliz porque que tá bonito a chuva né Oi quando tem essas bostinha assim no chão e é sinal que os passarinho dorme tá vendo aí ó é sinal que os passarinho dorme aí esses pé de ar isso aqui para a galera que é do nordeste conhece que mora fora só que esse pé de pau aqui contar no tempo de ribaçã que elas vem cedo mas deu uma enxuvada espantou a ribaçã mas quando tem ribaçã aqui é cheio nesse mato aqui ó e aí elas bebe por aqui tá vendo elas vem beber aqui ó e fica bebendo nesse lago aqui agora é demais e hoje eu vim no mato hoje só para trazer umas imagens muita gente gosta muita gente não gosta né mas aí aqui fica a opinião de cada um né com os tetel tá vendo os quero quero gritou chamar logo fazendeiro no mostrar para vocês aqui água conectar oi pouca água tá vendo pouca mas esse pouquinho que tem aqui 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 ó é o rebanho de rolinho aqui a rua olhando vendo ó connections como é que tá aí ó e pouca águaército dia garoba bem verdinha não é só o que escapa tem ir paraőставляm aqui que é propor deixa eu ver essa bichinha que tá nascendo aqui ó ela cobre todinha a água fica escondida tá vendo é uma pasta que cria essa pasta aí ó vamos ser rotão ali em cima acho que eu subi ali para fazer umas imagens boas ali dá umas imagens pura ali em cima tem até um gavião cantando lá em cima e subir ali que a galera quer ver né E aí as pedras rochosas vamos subir por aqui que eu vou mostrar bem direitinho para vocês ali e o mato tá cheirando a carinha do mato tá cheirando oi passa a cerca aqui ó tá vendo soba aí ó e para lá já é outro dono e aí vem para cá não quer dizer o mesmo dono agora que eu me lembrei é só que eu não vou citar o nome do dono né foi uma espinhada aqui com o artigo agora a bicha envenenada eu não subi aqui na parede para mostrar a galera aqui eu não subi até lá do outro lado eu tenho que ter cuidado para não cair galera e deixa eu dar uma paradinha aqui para tirar essa rama do meio olha voltando aí de novo para vocês verem ó eu vou ver se eu subi lá em cima pegando aquele lajeirão que aquele lajeirão é bacana aí ó e o tempo hoje mais seu assim pessoal olha olha o lagozinho aí ó o que resta da aguinha aqui ó meio de dezembro que não tem mais nada não quando for mês que vem aqui ele tem bem secado tá vendo que ele deve muito rapaz esse lagozinho aqui reze deve muito lá do outro lado tem uma data eu vou mostrar a vocês ó aqui como é que é aqui embaixo para dar bobeira não que é fundo viu o pezão do caibeira aí ó que tem muita juriti dormindo aqui ó de dia também sombrando juriti sombra e passa muito por aqui tá vendo esses cana aqui é o suspiro quando a enchente tá muito forte aí passa por esses cana aqui ó e agora aqui embaixo tem um pré-á empurrado tem um pé o camaleão tem que só a molinga embaixo mas preserve a natureza viu que senão quando for daqui uns anos não tem nada né olha e esqueci esquecer do 8 mas foi foi em tá aqui 1988 você tampar um buraco ali tampou outro 8 né olha aí ó né essa parede agora vou dar uma pausa assim aqui eu vou subir tem até a numeração aqui em cima Mas não dá para ver não. Está vendo, galera? Olha. A parede aí do outro lado, está vendo? Uma pausazinha aqui que eu vou subir aqui. Olha aí, meu povo. Todo aqui de cima, está vendo? De cima da parede. Olha a aguinha embaixo aí, olha. O serrotão passando ali, olha, nesse exato momento. Olha aí, meu povo. Essa cerca aí foi toda, olha. Toda na pedra, essa pareidona aqui, está vendo? Toda na pedra com cimento, olha. Já já nós vamos descer por ali, olha. Vamos descer por aqui. Dá uma pausazinha aqui. E vou dar uma subida ali em cima. Lá onde está com aquele gavião, está ali, olha. Mas vocês sabem, ele não vai deixar eu chegar não. Eu quero subir naquele lajeiro ali para filmar para vocês aí. É mais puro e panorâmico aí. Aguarda aí, viu? Olha aí, galera. Já estou desse lado de cá, está vendo? Já atravessei essa pausada aí, olha. Olha, isso aqui é o final da parede, está vendo? Aí você arrudeia, passa debaixo da cerca. Aí tira ali para baixo. Mas eu não vou ali para baixo, não. Eu vou subir para cá, está vendo? Eu vou subir para ver se eu consigo chegar naquele lajeiro ali. Vou dar uma subidinha ali, viu? Aí vocês vão ver que visão. Eu nunca subi ali em cima não, mas agora eu vou subir. Eu vou até deixar a câmera ligada. Eu tenho que passar debaixo desse arame aqui, eu vou ter que dar uma desligadinha, né? Aguarda aí. Aí, galera. Aguarda aí. Aguarda aí para subir aí, viu? O sistema daqui é meio bruto, viu? Devagarzinho, nós chegamos lá. Subindo por aqui devagarzinho. O gavião já correu. Olha aí, como é que é? Cada uma pedrona. O cara cansa, viu, moleque? O cara cansa nem é brincadeira, não. Olha. Cada uma furna, rapaz. Olha, bosta de mocota tem que só aperte, hein? Olha o mijo aí deles, aí, ó. Cansei, hein? É lixo demais, rapaz. Vamos subir ali em cima. Aguarda aí, chega lá. Olha. Escutou o barulho? Eita! Olha, levei até um sujo, rapaz. Para mim que tem ninho, viu? Se tiver ninho de urubu aqui, vocês vão ver agora. Eu fiquei devendo ninho de urubu. Pois se tiver, vocês vão ver. Aguarda aí, viu? Eu estou achando que tem. Ele deu um grito da bexiga. Vamos ver. Rapaz, se tiver ali bem escondido, viu? Se tiver ali, eu vou olhar ali naquela pedra. Aguarda aí naquela pedra ali para mim ver, né? Se tem ou não. Se tiver, eu vou mostrar para vocês. Olha lá se não tem maribuna aqui. Se tiver, vocês vão ver. Mas eu acho que ele estava só na sombra. Então, não. Ou então é aqui, ó. Mas quem do nada vai olhar ali? Vou fazer um teste ali. Se tiver, vocês vão ver agora. Aguarda aí. Mas, rapaz, galera, consegui entrar, consegui olhar aqui. Só que não vai dar para vocês verem, sabe? Não vai dar para vocês verem não, que está escuro. Mas tem dois ovos. Deixa eu puxar os um aqui. Olha, está vendo? Olha, deixa eu puxar mais. Olha aí, galera. Dois ovos do urubu, olha. Está vendo? Aqui dentro dessa loca, aqui dentro dessa furna. Na pedra. Eu sabia que eu encontrava um ninho aqui. Está vendo aí, olha? Dois ovos. Quando tiver os filhotes aqui, se eu puder vir um dia aqui, eu vou mostrar a vocês, viu? Aguarde. Vem aí, galera? Olha aí, olha. Nesse canto aqui, olha. Nessa brechinha aqui, está vendo? Por isso que ele sai daqui contigo. Opa. Aí eu caí naquinha. É ao vivo, é assim mesmo. O que dá ao vivo acontece. Está vendo aí, olha. Aqui que ele está chocando. Dois ovos. Sempre ele choca de dois, né? Choca de um, dois. Ou possa ser mais de um, que eu não sei, né? Mas é aí, olha. Quando eu subir ali, olha. Quando eu subir ali, ele veio bravo. Olha aqui. Ele fica aqui na pastora, está vendo? Se vier algum predador. Fica aqui, olha. Fica aqui em cima também, está vendo? Se vier algum predador, ele avisa. O outro avisa. Mas o dia que eu estiver com o tempo. Lá para a semana que vem. Se ele estiver aí, eu vou mostrar a galera. Vamos ver, né? Não sei. Não é fácil não, né? Vem não é todo dia que a gente está desocupado, né? Mas eu vou mostrar a vocês aí. Vamos perto de... De faixeiro. Pois é, galera. Aguarda aí que quando tiver bicho novo aí, eu vou ver se eu mostro. Não vou falar de certeza não, mas eu vou ver, né? E é bem facinho aí, não é difícil não. O acesso aí é fácil, que é perto. Pois é, aguarda aí que quando tiver eu vou mostrar a galera. Olha que nem eu estava mostrando o pé de faixeiro. Esse pé de faixeiro aqui, olha. Você tocou fogo ali embaixo, ele sai pegando tudo aqui, queima tudo. E é isso aí, galera. Olha aí, ó. Mostrar a barraginha lá embaixo, tá vendo aí, ó? Olha onde é que eu estava. E vamos aguardar aí que eu vou subir ali em cima, para a galera ver. Ali em cima é top, ali é bonito, viu? Vou subir lá em cima, vou subir do outro lado. Aguarda aí. Aí, galera, vamos lá. Vamos subir ali, que eu quero subir daquele outro lado ali. Subir na pedra para vocês verem. Olha, aqui tem buraco de peba. Agora, olha aí, que aqui vai dar certo para nós subir. Mas já nós estamos aqui, para a galera ver. Aqui é bacana, viu, galera? Olha aí, devagarzinho, que nós sobemos. Devagarzinho. Deixa eu... Aí, galera. Acabando mostrar a vocês aqui, ó. Isso aqui tem loca para tudo quanto é canto, ó. Furno aí para todo lado, tá vendo? Olha. Bosta de mocó aí, adoidada, tá vendo? Aqui tem mocó e não é pouco não, viu, galera? Galera, a pedra que eu estava era essa dali, ó. A pedra do urubu, tá vendo? Quer dizer, mas não é daquela que eu falo que é a pedra do urubu, não. Essa aqui é outra. Essa aqui é uma pedra de vigia. E a furna é ali dentro. Olha aí, ó. Isso aqui é um pedro de macambira. Muita gente conhece. Eu tenho certeza que é macambira. Eu não sou daqui do Nordeste, não, mas eu estou aprendendo a serrado nativo, né? Aqui da região. Olha. Pensa no lageirão grande esse aqui. Lá tem visto um lageirão grande, mas desse tamanho. Olha aqui a voa ali. Uma juriti, ó. Olha a quebradona aí do cerrado aí, ó. Tem uma fazenda muito grande ali do outro lado, tá vendo? Olha os urubus aí, ó. Só na pastora, tá vendo? Isso é os pais aí que vêm para dentro do ninho, tá vendo aí, ó? Estão na vigia. Olha aí, ó. A juriti estava aí, galera, ó. Vê que lageirão isso aqui? Ah, quebrada grande aí para baixo, viu? Ó. Eita, rapaz. Olha. Como é que nasce um pé de chique-chique em cima de um lageiro desse, só nesse pó de poeira aqui, ó. Tá vendo? Olha aí, galera. Que lageirão. O lageirão aqui é grande e alto, viu? Agora aqui não tem mocó, não. Isso é a mostra, viu? Quando eu vim enxergando, chega esse barro 1 ali. Aí o urubu estava tendo dentro que... Teve medo que voou do ninho. A pareidinha lá embaixo, tá vendo aí? Onde eu estava. Olha aí. Essas pedras rachadas, galera, é mó do tempo. Descola e separa, tá vendo? Pois é, galera. Isso aí. Hoje eu vim aqui no mato. Trazer um conteúdo do Cerrado para o pessoal. Muita gente não gosta, né? Mas muita gente gosta. Se inscreve no canal, acha bom. Olha. Para rever aquele pessoal que mora fora. Gosta de rever a Caatinga do Nordeste. Já está tudo caindo nas folhas, tá vendo? Olha, Caatingueiro, Memeleiro, o Angico. E é isso aí, galera. Se inscreva no canal, dá aí um sertão. Deixa um comentário aí, deixa um joinha aí. Compartilha esse vídeo. E é nóis aí, ó. Fica com a imagem ali embaixo das fazendas ali, ó. Top. Valeu, galera. Tamo junto e misturado. Cuida que está ficando de noite. É nóis.